Fala comigo pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é um vídeo bem rápido que eu quero passar para vocês, ensinando vocês a como transferir alguma criptomoeda da corretora para a sua carteira Metamask porque a gente que é acostumado a utilizar Binance, quando a gente vai utilizar outra corretora a gente tem um pouco de dificuldade, principalmente por causa da questão da linguagem que normalmente vem em inglês, as outras corretoras KuCoin, Gate.io e outras E o que acontece? A Gate.io é uma corretora que eu estou passando a utilizar agora é uma corretora que eu estou gostando muito de utilizar ela está no top 10 do CoinMarketCap, entre as corretoras maiores e eu estou gostando muito de utilizar para quê? Que às vezes acontece muitos projetos que estão começando, estão começando a listagem a primeira listagem normalmente sai na Gate.io e são projetos que tem grande potencial de ser listado um dia na Binance, na Coinbase se valorizar, mas que a gente tem essa prioridade de comprar na Gate.io antes de ser listado em corretoras maiores então por isso que eu vou explicar para vocês como vocês fazem para transferir da corretora para a Metamask primeiramente se você não é inscrito no canal se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo põe no comentário as suas dúvidas que eu vou estar respondendo e outro detalhe importante, tem um link aqui na descrição do vídeo logo no começo que eu te dar 20% de desconto nas taxas dentro da Gate.io se você não tem conta na Gate.io, clica nesse link e já cria sua conta lá para você ter uma conta lá quando precisar participar de algum projeto que não está em outras corretoras maiores, você poder comprar lá também primeiramente o padrão é o mesmo você tem que ter sua carteira, sua carteira está lá e você tem que transferir sua carteira dentro da corretora, no caso igual a Binance você tem sua carteira com as suas moedas e quando você quer depositar, você copia o endereço e manda da carteira Metamask para Binance ou de outra corretora para Binance e quando você quer sacar, você saca e pega o endereço da outra corretora mas eu vou mostrar na prática como faz isso na Gate.io aqui, tá pessoal? primeiramente, se você tem dificuldade em ler inglês se você usar o navegador Google Chrome você pode clicar com o botão direito assim, aqui embaixo e vir aqui, vou clicar aqui traduzir para português, tá? que aí fica mais fácil para você ler, tá bom? eu vou nas minhas carteiras, visão geral dos fundos, né? vamos supor que eu queira fazer aqui um saque um saque aqui da Gate.io vamos supor que eu queira fazer um saque seria Will Draw, né? vou traduzir aqui para vocês entenderem depósito é quando eu quero depositar uma moeda na corretora, né? retirar é quando eu quero tirar da corretora para a minha carteira Metamask eu vou em retirar por exemplo, eu tenho o SDT aqui, ó a moeda o SDT, correto? quando você manda para a Metamask você tem que descobrir ou para qualquer corretora você tem que descobrir o que? qual rede que você está copiando o endereço isso é a coisa mais importante, pessoal eu vi muita gente perder dinheiro por causa disso porque o que você pode fazer? a mesma moeda que você utiliza por exemplo, o SDT você pode mandar por todas essas redes aqui diferente, então eu tenho a rede do Bitcoin eu tenho a rede do Ethereum a rede da Tron a rede BSC a rede Yus Echo Solana Algorand Polygon o que são essas redes? são blockchains diferentes uma blockchain só, pessoal vamos supor que só o Bitcoin existisse uma blockchain só do Bitcoin não comporta tanta transação então foi criado outras blockchains para diversificar esse tanto de transação que acontece então temos a blockchain da Ethereum da BSC e tal vamos usar a rede da BSC aqui para vocês entenderem então eu venho aqui na minha Metamask por exemplo tem também na mesma forma como na corretora tem na Metamask tem a rede Ethereum Moe River Avalanche Sync Cronos Eko todas essas redes aqui o que eu vou fazer? eu vou mandar para a rede Binance Smart Chain o SDT então eu vou selecionar Binance Smart Chain que é BSC BF20 correto? BSC significa Binance Smart Chain eu vou copiar esse endereço aqui tá? o endereço da Metamask ele é padrão então independente da rede que esteja você copiando o endereço ele vai cair na sua carteira você só tem que selecionar a rede que você vai utilizar aqui então vamos supor se você utilizar a rede Ethereum por exemplo ele vai cair não vai cair aqui seu SDT não vai cair aqui na Binance Smart Chain ele vai cair o que? na rede Ethereum correto? ele vai cair na rede Ethereum então aqui a gente vai utilizar o que? a Binance Smart Chain então eu vou depositar o SDT na minha rede Binance Smart Chain vou clicar aqui Binance Smart Chain eu vou o SDT endereço então ele está pedindo o endereço de depósito o endereço que eu vou depositar eu vou colar o meu endereço aqui que é o endereço que eu copiei com fé com fé de citar 1D86 1D86 beleza? descrição do endereço aqui você pode deixar uma descrição por exemplo carteira Metamask para quando você for depositar da próxima vez já está salvo tá? eu vou depositar aqui em o SDT na minha na minha na minha na minha Metamask é 152 dólares que é o que eu tenho aqui só que a taxa é 3 dólares para você fazer a transação correto? aí aqui você vai colocar a sua senha de fundo que é uma senha que eu criei o meu código SMS o meu código de e-mail tal e o Google Autenticador que são as quatro formas de segurança para você fazer a transação quando você der o ok aqui o dinheiro vai cair aqui direto na sua carteira Metamask pela rede que você enviou a rede é o mais importante e a mesma coisa são em corretoras diferentes por exemplo se eu vier aqui na OKEX vamos botar OKEX vai tem um conto em várias corretoras tá pessoal? por isso que eu estou mostrando para vocês entenderem aqui vamos supor que eu queira aqui depositar na OKEX eu escolho aqui a moeda o SDT da mesma forma como aqui eu tenho que utilizar uma rede aqui também eu tenho que selecionar a rede de depósito aí eu vou selecionar qual rede TRC20 RC20 tal não eu vou utilizar a rede da Ethereum por exemplo aqui rede da Ethereum então da mesma forma como aqui a rede da Ethereum eu vou continuar ele vai criar um endereço para mim eu tenho que copiar esse endereço aqui que é o endereço da Ethereum da rede Ethereum o SDT da rede Ethereum da minha OKEX eu vou copiar esse endereço e vou colar esse endereço aqui tá? porém eu vou ter que selecionar que a rede é Ethereum e colar esse endereço aqui tá pessoal? então é basicamente isso você tem que utilizar a rede correta e o endereço correto não tem erro então é isso pessoal se você gostou do vídeo eu acho que esse vídeo é muito esclarecedor eu tinha muitas dúvidas no começo com relação a isso isso vai te ajudar muito muito, muito mesmo tá? se você gostou do vídeo dá o like se inscreve no canal aí para a gente mandar mais conteúdo cada vez mais para você e o nosso canal crescer outro detalhe eu deixei no link na descrição o meu canal no Discord entra lá no meu canal no Discord que é um canal gratuito a gente vai estar mandando sempre conteúdo nesse canal para vocês também tá bom pessoal? valeu tamo junto vamos para cima e aí e aí e aí